E agora um toque fandangueiro. Música 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 Todo fandango para ser bem animado, tem que ser tocado por um mogaiteiro. Tem prenda bonita e cerveja bem gelada, sala lotada e um toque fandangueiro. Todo fandango para ser bem animado, tem que ser tocado por um mogaiteiro. Tem prenda bonita e cerveja bem gelada, sala lotada e um toque fandangueiro. Música 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 Mais um gaitaço pra esse povo, meu gaitê. Só se for agora. Música Música Agora sim. Então você bamba, fui. Música 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 Música